Em primeiro lugar, o que mais me chamou a atenção foi o fato realmente de se tratar de um mestrado profissional. Eu confesso que eu não tinha conhecimento sobre essa modalidade de curso de pós-graduação e a partir do momento que eu me deparei com ela, eu já fiquei bastante interessado. A proposta do programa é ela sempre ter como objetivo principal a qualificação da atuação profissional com base em instrumentos teóricos. Então o foco do programa no aprimoramento das nossas atuações profissionais foi o que mais me chamou a atenção. Em segundo lugar, foi a linha de direito penal econômico, que é uma linha extremamente relacionada com o meu dia a dia no Ministério Público Federal. Como nós atuamos muito em casos de crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, então a linha de direito penal econômico também me chamou a atenção por causa dessa relação dela com o meu dia a dia. A experiência do mestrado profissional tem sido bastante satisfatória. Os alunos têm sempre se preparado antes das aulas, os professores são extremamente capacitados, então nós temos debates bastante proveitosos, discussões bastante interessantes durante as aulas e tudo que a gente vê em sala de aula é passível de ser aplicado no nosso dia a dia também na atuação profissional. Então a experiência tem sido bastante proveitosa. Eu acho que o principal desafio do curso é conseguir aprimorar a nossa atuação no dia a dia. Para isso é importante que a gente saiba fazer essa ponte entre a teoria e consiga fazer com que a teoria deixe de ser aquela coisa abstrata, genérica e passe a ser algo que possa ser aplicado no nosso dia a dia. Então eu acho que o grande desafio do mestrado profissional é transformar a teoria em um instrumento que a gente possa utilizar no dia a dia para resolver problemas concretos. O que eu tenho observado é que desde que eu iniciei o curso a minha atuação profissional já melhorou qualitativamente em relação ao que era antes, já vem sendo aprimorada em razão do conteúdo que a gente vem recebendo. Música Música